Caríssimos irmãos e irmãs, penso que para nós, Dom Teodoro e eu, Mons. Irineu, aos quais foi confiada a responsabilidade de conduzir esta porção do povo de Deus, esta é uma ocasião de alegria e de grande significado. Poder celebrar com uma representação do povo de Deus, de nossa Arquidiocese, esta missa da Cátedra de São Pedro, com a presença de sacerdotes e diáconos do povo de Deus e chegando até a casa de tantas e tantas pessoas que nos acompanham nesta manhã. Pedro, discípulo, apóstolo, mártir. Quem foi o discípulo, Pedro? Um pescador da Galileia, com as características que possuía, seus eventuais limites, uma generosidade muito grande, disposto a deixar tudo para seguir Jesus, para ir atrás dele. Pedro, apóstolo, nós o vemos no Evangelho que ouvimos agora, recebendo uma missão de Jesus. Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se formos olhar humanamente, nosso Senhor não escolheu o melhor daqueles que tinha à disposição. Ele foi escolhido porque foi amado. Deus faz assim conosco. Quando nos chama a uma missão, dá também as condições, as forças e as graças necessárias. Pedro, apóstolo. Pedro, mártir. Pedro que derramou o seu sangue por causa de Jesus. Pedro, que chegou ao testemunho radical da sua vida. É com esta alma do que viria a ser mártir, que ele fez as recomendações que ouvimos na primeira leitura. Os que fossem chamados a serem pastores do rebanho, entregarem a vida por esse rebanho. Pedro, discípulo. Pedro, apóstolo. Pedro, mártir. Mas a festa de hoje me fez pensar em alguns sinais do ministério de Pedro. O primeiro deles é exatamente a pedra. Pedro ganhou esse nome. Pedra angular é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida para ser aquela pedra que sustenta. E Pedro, colocado por Jesus com esta missão, ser alicerce, ser fundamento. perder-se para ser colocado no edifício, apenas para ser aquele que constrói esse edifício. O segundo símbolo da missão de Pedro é a cátedra. Por isso quis fazer a humilha daqui da cátedra hoje. em Roma, na Basílica de São Pedro, existe uma cadeira solene, é claro que não foi aquela usada por São Pedro, mas para simbolizar o ministério que foi confiado a ele e aos seus sucessores. o ensino, a condução da igreja. Penso que hoje é uma oportunidade privilegiada para nós agradecermos a nosso Senhor, por termos, na figura do Papa, este sinal de solidez, garantia de doutrina. de nós podermos agradecer a nosso Senhor, porque Ele concede a cada época, na sua igreja, um sucessor de Pedro adequado. Hoje na Basílica de São Pedro, estava Bento XVI, e quando o Papa Francisco entrou, foi saudá-lo, já ao quebrado pela idade, viveu a sua missão, um homem de tamanha personalidade, aliado a uma humildade fora do comum, e hoje sentia esse gosto, por ser filho da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus seja louvado, pela solidez da igreja. Terceiro símbolo, poderíamos tomar um outro da rede, mas preferir tomar o terceiro, o final da vida de Pedro, a cruz. Sabemos que os dois, as duas colunas, Pedro e Paulo foram martirizados em Roma, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, depois, segundo a tradição, de ter até desejado fugir da cruz, fugir do sofrimento, ele é crucificado. E dizem histórias da época, que ele teria pedido para ser crucificado, de cabeça para baixo, para dizer, não sou digno de morrer, como meu Senhor. entregou a sua vida, derramou o seu sangue, e é tão bom, saber que também, muitas pesquisas, de cientistas, de arqueologistas, mostram e confirmam, que ali, efetivamente, naquelas escavações, debaixo da Basílica de São Pedro, ali existem, referências muito seguras, de que ali foi sepultado, aquele de nome Pedro. A igreja, se sustenta, a igreja é chamada, a ser alicerçada em Jesus Cristo, alicerce simbolizado por Pedro, a igreja tem a responsabilidade do ensino, de ser guardiã da verdade, e mais do que guardiã servidora da verdade. E a igreja, cresce, quando o sangue, é derramado, quando as pessoas se doam, e todas as vezes, que você doar um pouco de si mesmo, o tempo, o suor, o sangue, esforço, amor, dedicação, sofrimento, humilhação, calúnia, sei lá o que for, Deus, com certeza, tirará daí, os melhores frutos, para você mesmo, e para a igreja toda. Nosso Senhor, nos dê a graça, de viver com dignidade, o que somos como igreja. e hoje, a nossa igreja, ao entregar simbolicamente, o plano de pastoral, ela mostra que está procurando, nós temos a palavra de Deus, mas se nós nos debruçarmos, para compreender essa palavra, entenderemos que ela tem desdobramentos, para cada época, cada situação, para cada exigência, da vida das pessoas, um plano de pastoral, o planejamento, das diversas pastorais, significa, o zelo, da igreja, para cuidar, do rebanho, como São Pedro, recomendava, na primeira leitura, de hoje. Nossa gratidão, a todas as pessoas, especialmente, lideradas, por Mons. O Cid, e a coordenação, de pastoral, pessoas que trabalharam, seriamente, para, chegarmos ao texto, que hoje é entregue, aos igrejas, episcopais, e simbolicamente, algumas pessoas, do Conselho Arquidio Cezano, de pastoral, para que depois, chegue a todas as paróquias, pastorais, e todas as instâncias, de atuação pastoral, da vida da igreja. E após a Santa Missa, eu expresso, um pouco, o pastoreio, que me foi confiado. Eu tenho oferecido, já há 22 anos, é o 22º ano, cada ano, um texto diferente, do que nós chamamos, retiro popular. Provocado, pelo ministério, do Papa Francisco, que tantas vezes, tem falado, da misericórdia, eu escrevi, esse texto, para este ano, da quaresma, pedindo, que Zaqueu, aquele, em cuja casa, entrou a salvação, com a visita, de Jesus, seja como que, o nosso, orientador, de quaresma, justamente ele, um convertido. O texto, do retiro popular, que estará à disposição, de todos, ao final da missa, tem o título, a salvação, entrou nesta casa, que a casa, do nosso coração, a casa, da nossa casa, a casa, da nossa igreja, da nossa cidade, acolha, a salvação, que vem de nosso Senhor, Jesus Cristo. Com tudo, que refletimos, vivemos, rezamos, a ele, seja dada, toda honra, e toda glória, assim seja.